Fala pessoal, no vídeo de hoje vou estar demonstrando pra vocês aqui a funcionalidade aqui das espátulas pra tirar pneu da bike. Show? Então, vem comigo! Seja bem-vindo em mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Alexandre Delmeida do canal PowerSixBike. No vídeo de hoje, pessoal, que eu vou estar demonstrando pra vocês aqui, tempos atrás eu fiz um vídeo mostrando as diferenças em algumas espátulas pra retirada de pneu da roda da bike. E surgiu uma dúvida lá de um seguidor nosso aí, perguntando se tinha diferença de funcionalidade das espátulas por conta de marcas, conforme eu apresentei lá no vídeo. Então, marcas e modelos, né pessoal, tem várias aí no mercado e ele perguntou se tinha diferença de uma marca para a outra. Vou tentar responder nesse vídeo aqui, pessoal, tirar todas as dúvidas referentes a essas espátulas. Legal? Lembrando, pessoal, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, que sempre estou trazendo aqui vídeos de dicas e de manutenção pra vocês. Show? Então, aqui, né pessoal, aqui tem diferente marca de espátula, tem essa aqui da Ice Tools, né, um modelinho mais, digamos assim, mais moderno, né, mais desenvolvido. E ele tem essa garrinha aqui, mais acentuada, né. Então aqui, todas essas espátulas aqui, né pessoal, tem essa outra garra aqui, por conta de prender ali no raio. Então, o sistema de retirada, a gente coloca, faz a alavanca numa parte do pneu e deixa aqui, segurando aqui em um dos raios. E com a outra espátula, né pessoal, a gente vai retirando o restante da borda do pneu. Então, todas elas, né pessoal, tem essa garrinha, de forma diferente, mas tem essa garrinha aqui que prende no raio. Então, nesse quesito aqui, né pessoal, não tem diferença aqui nenhuma no funcionamento delas. O que muda, né pessoal, aqui é a parte, é... Umas tem um acentuado maior aqui na garrinha pra estar retirando a borda. E o outro sistema aqui, né pessoal, que eu gosto muito de estar utilizando essa aqui, por conta da garrinha aqui, é bem suave. Então, dessa forma aqui, é... A borda do pneu puxa melhor e não correndo risco ali de pegar a câmera ali e estar furando, né? No caso ali, na... Mordendo a câmera na hora da retirada. Essa aqui, né pessoal, essa aqui se semelha muito mais à Park Tu, né? A Park Tu, ela é mais robusta aqui na sua largura, no seu material. E também tem a sua garrinha, né pessoal, de colocar aqui no raio. E essa volta aqui também é bem suave. Então, referente a essa aqui, é o... É bem parecido com essa outra aqui minha aqui, preta, né? Essa preta aqui se assemelha muito à que é a da Park Tu, no quesito de funcionalidade. E essa aqui, né pessoal, essa aqui é em ferro. Eu não recomendo muito estar utilizando essa aqui em ferro, por conta que ela pode ir estar machucando ali a pintura ali do aro, né? Ou no caso ali, danificando o aro na retirada. Somente se o seu pneu for muito... É... Uma borda muito dura ali, muito difícil ali, pode correr o risco de estar quebrando essas espátulas de plástico. Nesses casos, né pessoal, eu recomendo estar utilizando antiferro, mas com muito cuidado aí, pra não danificar ali a borda do aro. Vou mostrar na prática, né pessoal, o funcionamento delas, retirando aqui o... Esse pneu. E vou mostrar pra vocês em detalhe, que não tem diferença nenhuma aqui entre espátulas. Só muda mesmo, pessoal, de fabricante para fabricante. O design e o modelo. Show? Então aqui, né pessoal, pra estar retirando aqui, vamos estar murchando aqui a câmera de ar. Então, né, aqui pessoal, vou estar demonstrando pra vocês com essa espátula aqui. Então aqui a gente pega... Como essa espátula aqui tem um acentuado aqui mais suave, então facilita mais aqui estar retirando aqui o pneu da borda do aro, né? Então aqui, né pessoal, se fosse uma roda de raiamento, a gente estaria prendendo aqui essa garrinha aqui em um dos raios, e deixando livre aqui pra fazer aqui o movimento com a outra espátula de retirar o restante do pneu. Então aqui, né pessoal, vou estar segurando aqui com essa mão, e com a outra espátula a gente vai retirando. Então faz isso aqui na extensão inteira do pneu e vai estar possibilitando aí tirar a câmera de ar ou retirar o pneu do aro. Então isso aqui foi a demonstração com essa espátula, né pessoal? Agora tirar com essa espátula da IceTools, que ela tem um acentuado maior, ela facilita também, né pessoal, uma maior pegada aqui no pneu. Porém corre o risco, né pessoal, de você nessa pegada pegar a câmera junto, e dessa forma aí fazer aquelas mordidas na câmera. Então eu não gosto muito de estar utilizando essa aqui, o bom dela é que ela é um pouco mais reforçada no seu plástico. Mas em questão de funcionalidade eu não gosto, porquanto que ela tem essa acentuada aqui mais forte do que as outras que eu utilizo. Legal? Então aqui é da mesma forma, né pessoal? A gente coloca ali e vai com a outra, até pra fazer a pegada aqui, essa aqui, dificulta um pouco mais por conta dessa borda aqui. Legal? E no caso aqui, né pessoal, da Park Tool, é o mesmo sistema ali dessa espátula que eu tenho aqui, dessa preta. Ela facilita também a pegada do pneu, pra assim estar puxando aqui o restante. Legal? Então né pessoal, dá preferência pra essas espátulas que tem essa volta mais suave, que facilita mais aqui na retirada do pneu. Legal? E a parte da espátula de ferro, né pessoal? É o mesmo sistema, essa aqui também é bem suave aqui, a volta aqui. Não tem erro. A única parte ruim, né pessoal, dessa espátula, ela pode danificar aqui a borda aqui do seu aro. Legal? Então vou estar demonstrando aqui, né pessoal, a retirada inteira do pneu. A gente faz aqui a pegada, lembrando sempre de ficar ao inverso do bico. A gente vê que se coloca uma espátula de âncora, né? E a gente vai com a outra espátula, retirando o restante do pneu. Retira um tanto, né pessoal? Daí a gente vai com uma espátula somente, retirando o restante da borda do aro. Feito isso, só vim aqui e está puxando a câmera diante. E no caso aqui, para tirar o pneu, né pessoal? A gente puxa aqui e retira o pneu total do aro. Legal? Então é isso aí pessoal, procura aí trazer aí, tirar o máximo de dúvida aí, referente às espátulas. Se tem diferença, né? Se tem diferença de um modelo para o outro. Vou deixar linkado aqui no card também o vídeo, onde eu mostro em detalhe cada uma dessas espátulas aqui. Então é, na sua funcionalidade, né pessoal? Não tem diferença nenhuma diante de uma marca de um modelo para o outro. Elas têm as mesmas finalidades. Legal? É, só uma dificulta um pouco mais que a outra. No caso dessa aqui, né pessoal? Como eu falei aí, por conta dessa garra aqui mais acentuada, ela dificulta um pouco mais aí, está retirando o pneu ali, a borda do pneu do aro. Legal? Então vou ficando por aqui pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, que sempre estou trazendo vídeos de dica, que dê uma atenção para vocês. Show? Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!